Música Por saber quem tu és Teu poder, tua glória Eu me invino a teus pés Senhor Por saberes quem sou Meu sofrer, minha história Ao meu coração Senhor Ainda nem se fez manhã Eis-me aqui a te buscar Sentirá-me de amar Sem razão baixará Madrugada Foge o sono O meu coração O meu coração Nasce o sol Nasce o sol Nasce a luz Nasce em mim Vem, vem Vem, vem Se fez manhã Espere-me aqui a te buscar Sem dia Sem dia A vida é mal Sem razão Sem razão Ou passar Madrugada 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 Projeção É tão bom É tão bom Liberada Querida O meu coração Ob тел Ganze Marina